A medida foi anunciada nesta quarta-feira. A Lei 12.839 é resultado da aprovação da medida provisória 609, editada em março deste ano. A MP original previa a isenção de PIS, COFINS e PASEP sobre os produtos básicos da cesta básica. O Congresso, no entanto, estendeu o benefício para mais de 40 itens. A presidente rejeitou trechos da norma que garantiam a desoneração a produtos incluídos na MP pelos parlamentares. Como pães, materiais escolares, entre outros.